Você está escutando o som com a peixama É, não pode dar, não pode dar, não pode ser aberto Curte noitada só pra dar fachada nisso Fazendo a realidade de ilusão E faz a luta no vento é a paz de morrer Bota no Twitter que faz dó do seu pedido Sofreu e bebendo por quarenta Desse jeito aí ninguém aguenta Você tem que ser minha Hoje está fazendo aí Ainda se seu coração doeu na antiga É melhor aí no sol das metadinhas Você tem que ser minha Hoje está fazendo aí Ainda se seu coração doeu na antiga É melhor aí no sol das metadinhas É melhor aí no sol das metadinhas É melhor aí no sol das metadinhas É melhor aí na antiga Sol das metadinhas Não vê os arros desceu, me apertai em tudo, bateu saudade Não teve uma vez que nos meus dedos já aconteceu Aí foi o coração, meu amor Não vê os arros desceu, me apertai em tudo, bateu saudade Não teve uma vez que nos meus dedos já aconteceu Aí foi o coração, meu amor E só que eu sinto de você E depois eu sei que tu quer me ver Como eu não me sinto, eu não vou me encher Eu te libero pra subir e descer E dá uma citação e não só que tu mãe E eu te dou todas, todas as amigas E eu te dou uma cita Uma vada a tia e saia e vem pro cinema Vai ter que descer, vou me escurar Se a ti não me encarar, deixa eu me apaixonar E eu só com você, a luz do ar E as estrelas fogo, deixa eu te amar Vai ter que descer, vou me escurar Se a ti não me encarar, deixa eu me apaixonar E eu só com você, a luz do ar E as estrelas fogo, deixa eu te amar Vai ter que descer, vou me escurar Se a ti não me encarar, deixa eu me apaixonar E eu só com você, a luz do ar E as estrelas fogo, deixa eu te amar Eu tô no baile do agitório, eu tô voando no picadinho Póna de ciclo, amada e vá na espinaia jogando pra mim Comebrei aqui e lajo da boca, tá muito almoçada Já veio com você, a luz do ar Vai sentando, 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 sentando na outra Boma, descer, vou me encarar, deixa eu me apaixonar Pega a rua que tá tocando, botando elas pra quecer